E aí, meus caros amigos no Bichar, sofredores de mercado, parceiros aí, meus parceiros futuros milionários que já assistiram o vídeo do contrato, são bem-vindos a mais um vídeo de conteúdo aqui. Quem não sabe que é o vídeo do contrato, quem não viu, tá aí o card pra você voltar lá e assistir, concordar com tudo que eu falo. Concordar com o que eu falo lá não significa que você tem que concordar com o que eu falo aqui. Aqui você pode discordar, pode dizer que eu tô errado, que a minha leitura não deve ser essa. Enfim, mais as regrinhas do canal lá, eu peço pra que você aceite gentilmente. Se não aceitar, não ver o vídeo do contrato, o problema é seu, né? Não encha a nossa paciência aqui. E eu resolvi fazer esse vídeo pelo seguinte, um camarada lá do grupo Noob Sharks falou assim, Augusto, pô, você nunca falou do indicador em Liquidation Screener do Trend Review, porque ele mostra aonde as pessoas foram liquidadas. Eu falei, opa, vamos atrás disso. Porque isso era uma coisa que eu conseguia ver no TRDR, e no TRDR você precisa pagar e não é barato. Então eu vim aqui, Liquidation Screener. Beleza. Vim aqui nos indicadores, não está aparecendo. Aqui, Liquidation Screener, aqui do nosso amigo The T-Rex, ou The T-Rex, sei lá. Aí coloquei aqui e tomei um susto, porque apareceu aqui um monte de linha, apareceu linha pra caramba, gente. Estou aqui no diário, né? E assim, é uma coisa, a gente bate o olho aqui e já pensa, pô, toda vez que o preço toca aqui, ele sobe, toda vez que ele toca aqui, ele sobe. Mas quando ele toca aqui, ele também sobe. E quando ele toca aqui, ele cai. É assim, eu gosto de bater o olho pra tentar encontrar uma região de confluência, tá? Então, como a gente tem aquela história do Mean Average, né? Como é que chama lá o negócio? Ah, mas é o de volta pra média, tá? Na vez que um preço bate numa média, ele tenta voltar pra outra. E essa aqui do meio parece ser a média das médias, né? Uma média super lenta, tá certo? E aqui você tem várias outras médias que seguem ela com alguma amplitude, né? Tá vendo? Então, é um desenho aqui igual à média principal, que é essa aqui, tá ok? E as outras, elas seguem com a mesma traçada, só que com uma amplitude maior. Aí eu tava esperando, assim, sabe? Alguma coisa tipo, ah, aqui teve uma bolinha pequena de liquidação, aqui teve uma bola gigante de liquidação, né? Só que eu falei, pô, como é que eu vou encontrar isso se o Trading View não tem essa informação no portfólio de dados dele? Quer ver? Deixa eu pegar aqui no chat, ver se tem. Vou até te mostrar aqui, ó. Pine Coders. É, eu falei esses dias aí com o pessoal do Trading View, porque eu falei, pô, meu, a gente precisa ter aí as informações do Funding Rate, alguma coisa e tal. Tá vendo, ó? I didn't found, it's a stupid question, but I didn't found any material about it. It's, is, I'll put on there aqui. Is there any way to get Funding Rate, long short info from Binance, né? Using function like request front security. Basicamente, eu tô perguntando pro cara aqui se eu consigo puxar, né, no Trading View, através de algum indicador, alguma coisa, alguma função, sei lá o quê, as informações de LSR, Funding Rate, né? E por que não liquidação? Porque eles já tinham o Open Interest. E eu não sei se vocês viram qual foi a resposta lá. Eu acabei mostrando a pergunta, mas não mostrei a resposta, né? Cadê? Ixi, agora vai bagunçar tudo aqui. Agora vai chamar tudo... Aqui, aqui, aqui. Eu peguei os chats, na verdade, é aqui, né? E ele me responde... Nossa, que tosse. Ele me responde que não, tá? Eu só consigo puxar o Open Interest. Aí eu fiquei pensando assim, eu falei... Cara, se alguém criou, né, um indicador pra rastrear liquidações, como é que ele conseguiu fazer isso sem ter as informações de liquidação, né? Aí eu, que não sou burro nem nada, vim aqui no Pine Editor, né? Em Liquidation Screener e comecei a ler o código. Primeiro que é um código antigo aqui, tá? Tá na versão 4 do Pine Script, o Pine Script já tá na versão 5. Aí eu vi aqui que ele chama um monte de informação, ó. Custom Price Levels, Highest Lowest Lookback, Long Button, Short Top, né? Comprimento e fonte de EMA. E comecei a olhar aqui porque eu falei, porra, como é que esse cara tá conseguindo puxar no código? Tá certo? É uma informação que não tem no Trading View. Então ele faz aqui uma comparação, né? Essa variável Swing High vai receber o que é mais alto entre a máxima do candle e esse tal de callback. Swing Low é a mesma coisa. E aí o que eu encontrei, gente, foi o seguinte. Essas informações pegando essa tal de Swing High ou Swing Low, que nada mais é do que uma média, tá? É um tipo de média, é a VWMA. Eu ainda não falei dela em nenhum vídeo, mas é uma média. E aí, cara, ele plota valores aqui, ó. Ele multiplica essa média por valores, tá? Falei, caramba. E depois ele plota isso. Então não tem nenhum call no código, tá? Que diz que ele tá puxando as informações de liquidação pra poder jogar aqui. Aí eu que não sou bobo nem nada, eu falei, pô, vamos ver o que o autor fala a respeito desse indicador, tá? Eu tenho quase certeza que você nunca fez isso, velho. Só que eu acho que você não é atormentado que nem eu. Peguei aqui o Liquidation Screener. Quando você pega o indicador, aqui na frente, ó, tem um papelzinho que é o release desse indicador. O que o autor escreveu a respeito deste indicador, né? Orientando o usuário a como trabalhar nele, tá? É a internet da roça, né? Então aqui, ó, tem uma imagem linda aqui do indicador, tem vários labels aqui, ele colocou os labels. Aí a gente vai descer aqui, né, se tudo der certo, pra ver o que ele escreveu, tá? Então, ó, Liquidation from Top Entered Positions. Então quer dizer, liquidações das entradas feitas no topo. Liquidação das entradas feitas no fundo, né? Você pode mudar o lookback, enfim. Então, quer dizer, ele tá dizendo aqui pra gente que ele mostra no indicador as liquidações. Mas lá no código não tem nenhuma informação de liquidação. Ó, até o código aqui. Aí eu vim aqui embaixo e falei assim, ah, deixa eu olhar os comentários, né? Vamos ver o que tem de comentário. Aí eu percebi aqui que ele tá, ele responde basicamente obrigado, né? Masterpiece, thank you, né? Espero que todo mundo goste desse script. Vamos ver mais o que tem aqui, ó. Excelente, de nada. Nossa, é um abestado. Abestado no sentido bom, né? É uma besta, né? É um monstro, né? Olha, muito obrigado. E aí, cara, esse comentário aqui, pra mim, destruiu o script, tá? Olha, seria muito bacana se alguém pudesse me dizer como usar isso. Aí ele vem e fala, é como as Bollinger Bands, tá? Olhe aonde o preço retrai mais, tá ok? O vermelho é a área pra vender, ou fechar um long, né? Ou abrir um short. E a área verde é pra fechar o seu short, ou abrir o seu long. Ou seja, aqui, esse cara perdeu o respeito comigo, porque lá no descritivo, inclusive no nome, ele sugere, cara, que ele conseguiu plotar aqui no gráfico, né? Pontos, assim, de liquidação mesmo. E não é, né? Na verdade, é um monte de média. Tá, é um monte de média. Ah, bateu na média, volta. Bateu na média, voltou. Ah, foi lá, bateu na média, voltou. É short, é short com stop em cima, tá? Tá, então, ele diz, né? Ele reza que é o seguinte, basicamente, quem entrou nessa região aqui, esses são os níveis de liquidação de short, ou de long, perdão. E aqui em cima são os níveis de liquidação de long, baseado em quê? Aí ele faz uma conta maluca, que eu não consegui identificar no código uma relação direta com a conta que ele faz, né? E dizendo que aqui, ó, é a liquidação de short de 1.114, liquidação de, tá vendo que são essas linhas aqui, ó, tá? São essas linhas. Liquidação de short 3 vezes, liquidação de short 5 vezes, liquidação de short 100 vezes aqui em cima, entendeu? E aí liquidação de long, tá? Aí tem uma PRZ Killzone, que é uma coisa legal que ainda não falei aqui no canal, mas nada mais é do que uma Volume WMA, é a Volume Weighted Mean Average, tá joia? É um indicador super bacana, que coloca o volume na conta, tá aqui, e o período dessa VWMA, você pode definir aqui, tá certo? Então como é que você pode vir aqui, e configurar, tá certo? Cumprimento dessa VWMA que tá em 89, ele também não explica aí, né, qual que é, assim, a maravilha de usar 89, mas se eu mudar aqui pra 20, você vai ver que todo esse treco aqui vai mudar, tá certo? Vai, ó, todo o treco mudou. Então, quer dizer, eu mudo o comprimento da EMA, e as operações liquidadas mudam, na verdade isso aqui nada mais é do que uma VWMA, que é uma ferramenta bacana, você ainda pode mudar, tá? Você ainda pode mudar o modo como ele faz, e com níveis, tá? Talvez um RS Level seja mais útil do que isso, tá ok? Desculpa aí se eu decepcionei alguém, não me agradou esse indicador, tá? É uma review aqui negativa, né? Então, não me agradou, por dois motivos, primeiro porque ele é mais do mesmo, tá? Não traz, assim, nada novo, tá ok? Não traz nada... Como é que não agradou? Não agradou é assim, ó. Vamos lá, não agradou. Olha só como eu sou um belíssimo desenhista. Não agradou, tá? Não agradou, né? Sinal de negativo pra esse cara. Primeiro porque o cara promete uma coisa e não entrega, e segundo porque, cara, é... Sei lá, eu não vejo utilidade nisso aqui, tá? Eu não consegui ver utilidade. Se você viu, dá um dislike no meu vídeo e diz aí por que você viu uma baita utilidade nisso aqui que não tenha outros indicadores melhores do que esse pra trabalhar. Tá ok, gente? Forte abraço pra vocês aí e excelentes trades.